Bom dia, Paraíba. É sexta-feira da paixão. E foi registrado um grave acidente na BR-101, próximo à entrada para o Conde. O casal morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. Essa é a imagem do casal que não resistiu aos ferimentos. O repórter David Martins está ao vivo e tem todas as informações sobre essa tragédia. Bom dia, David. É com você, irmão. Oi, Paulo Neto. A gente diz bom dia, mas o dia não está nada bom para a família desse casal porque uma tragédia aconteceu na manhã dessa sexta-feira aqui na BR-101. Eu estou bem pertinho da divisa com o João Pessoa, perto da ladeira da Compel, para o pessoal ter um ponto de referência. Foi uma batida violenta entre um carro e um caminhão. Resultado, esse casal acabou morrendo e a mãe e a irmã da mulher, que faleceu no local, foram levadas para o hospital. E o pai também precisou de atendimento médico, mas o pai não sofreu lesões e foi para o hospital porque passou mal, ficou muito emocionado com o que aconteceu e precisou desse suporte médico. A gente está registrando agora o momento da remoção do corpo da Gleice Kelly. A Gleice Kelly morreu no local e o esposo dela, o Levi Teixeira, também morreu no local. Os dois estavam no banco traseiro daquele carro ali, o carro envolvido no acidente. As pessoas que foram levadas para o hospital são a mãe da Gleice Kelly, que é a dona Maria Bernadette Rodrigues, do nascimento de 41 anos, 45 anos, perdão. Está consciente e orientada, o quadro clínico é considerado estável. E a irmã da Gleice Kelly, a irmã dela é a Gleice L. Rodrigues, do nascimento de 25 anos. Essa, o estado de saúde é considerado grave, está na UTI do hospital de trauma. E o pai dela, o pai dessas duas jovens e também esposo da mulher que foi socorrida, é o seu João. Ele foi levado para a unidade de saúde do Conde, muito nervoso, muito abalado com o que aconteceu. O carro está ali. O carro foi jogado para fora da pista e o caminhão está lá na frente, aquele caminhão ali envolvido no acidente. Uma grande tragédia. Era uma família que iria participar de um evento de confraternização entre pessoas de uma igreja do bairro do Cristo Redentor. E, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o que aconteceu foi o seguinte, o carro vinha de João Pessoa, no sentido Conde, aí nesse ponto aqui tem um retorno. E nesse retorno aqui, meu querido Marcelo Xavier vai mostrar para vocês, que tem uma entradinha aqui, essa entradinha aqui que dá acesso para uma granja. Essa entradinha aqui, desse lado aqui. Então, eles fizeram o retorno e já atravessaram a BR nesse ponto, isso de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Foi exatamente nesse momento que aconteceu a colisão. Infelizmente, terminou aí com essas duas mortes. Deixa eu conversar aqui com o pastor Hélio, que vai passar para a gente mais informações. Pastor Hélio, primeiro lamentar pela perda dos colegas lá de igreja. O que falar nesse momento, pastor? Porque era para ser um dia de alegria, um dia de confraternização entre pessoas da igreja, entre amigos. O que dizer para a família? O que dizer para esses amigos que estão todos tristes com essa perda? Eu vou dizer bom dia, mas a gente sabe que o dia não está nada bom. Então, na verdade, é uma fatalidade muito grande. A gente não espera por isso num dia tão significativo para nós cristãos. O dia em que é levado em conta a morte de Cristo pelos nossos pecados. e a gente tem uma perda tão significativa. Essa família muito querida, toda a família, todos os integrantes do veículo e, em particular, essa nova família que é sem casados, o Levi e a Kelly. E a igreja tem uma perda significativa no tocante a trabalho, no tocante a estar ativo na igreja e também a sociedade, porque eram pessoas que promoviam, sabe, o bem-estar da sociedade. E a gente sente por isso. Mas eu quero deixar aqui o consolo, o conforto que vem da parte do nosso Deus, porque, apesar desse dia ser muito triste pela perda e pela saudade, nós nos alegramos na esperança de um reencontro. Eu tenho absoluta certeza que um dia nos reencontraremos. Nós, a Kelly, o Levi. Então, pedimos que Deus abençoe não só essa família enlutada, como toda a igreja e pessoas que, de alguma forma, tiveram perdas, assim, por essas fatalidades do trânsito. Eu oro para que nós tenhamos dias melhores e deixo aqui a minha mensagem para toda a família. Deus consola, conforte o coração e tenham certeza que a glória nos reserva uma esperança de reencontro. Que Deus abençoe cada família nesse dia tão trágico e tão triste para todos nós que fazermos parte da ICPI. É isso. Pachou mais uma vez meus sentimentos. É triste, né? É difícil falar sobre isso. Deixa eu começar aqui com o delegado. Delegado Ademir Fernandes, bom dia, tudo bem? Bom dia. Delegado, uma grande fatalidade, né? Até a gente que está acostumado a estar nesses locais de tragédia, de morte violenta, casal de bem, uma família que estava indo se divertir, sem álcool, sem droga, sem nada de errado, pessoal todo da igreja. É duro, né? A gente está uma ocorrência dessa, delegado. Bom dia. Oi, bom dia a todos. É muito duro, é triste. A gente fica abalado também porque, como você mesmo falou, a gente se encontra muito em locais, mas, assim como eles, vem uma família toda, né? Uma família toda ser atingida. Dois, um casal que faleceu, uma filha que está em estado grave, né? e esse motorista, o condutor, que infelizmente foi imprudente, mas, certamente, não queria que essa tragédia acontecesse. É duro, o trabalho da polícia foi feito aqui, da perícia, os policiais, o pessoal da guarda, todo mundo aqui, né? Nosso trabalho está sendo concluído e a gente espera que a família tenha, como eles são muito religiosos, né? Que Deus tenha compaixão porque, realmente, vai ser duro agora, né? Delegado, o motorista do caminhão, ele está no local, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele não quis gravar entrevista, não teve o que fazer, né? Vai ser levado para a delegacia porque é o padrão, mas ele não teve culpa nenhuma no acidente, em tese, né? Pelo menos é isso que mostra a dinâmica do acidente. Exato, como tem que ser investigado, tudo tem que ser investigado, registrado, até para que, no final, se permita dizer que ele não teve culpa, né? Que fique registrado e sem dúvida, ele vai ser ouvido, ele vai ser encaminhado, ele já vai ser encaminhado para a delegacia para a gente ouvi-lo. Outras pessoas, como as pessoas, todas as pessoas que têm outros testemunhos oculares, mas eram amigas da família, estão muito abaladas, a gente pegou os contatos para que sejam ouvidos depois, né? Mas ele disse que não tinha nem como desviar, que se desviasse, uma tragédia seria maior, porque eu ia bater em outros carros que estavam vindo na faixa ao lado dele. Delegado Ademir Fernandes, muito obrigado pela gentileza da informação. Olhando para o carro, assim, a gente, pensei que não aconteceu nada desse lado aqui, né? Mas a pancada foi toda do lado de lá. O motorista do caminhão, ele está aqui. É que a cidadão está um pouco mais à frente aqui. Ele disse para mim o seguinte, que saiu de Vitória de Santo Antão, que lá em Pernambuco, iria para o Rio Grande do Norte. E lá no Rio Grande do Norte, ele iria pegar feijão verde. Ele costuma fazer esse percurso pelo menos três vezes por semana. Nunca se envolveu no acidente. Dirige há mais de trinta anos. Ele tem cinquenta e oito anos de idade. Dirige há mais de trinta anos. Também precisou de atendimento da equipe do SAMU quando chegaram aqui. Deram suporte, ele passou mal, a pressão subiu. Ele disse, não tive nada o que fazer. Inclusive, eu vinha em baixa velocidade, mas saindo de uma rotatória dessa. Ninguém imagina que o carro vai sair dali e vai cruzar a rodovia. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Está ali muito abalado, ficou no local, prestou todo o atendimento, chamou socorro, ligou para a PRF, não será preso. Já comecei isso mais cedo com o delegado. Vai ser levado porque tem que ser levado para a delegacia. Vai ser ouvido e vai ser liberado. Paulo Neto, eu continuo no local, o pessoal já está trabalhando aqui, eu vou devolver para você e daqui a pouco eu retorno trazendo outras informações sobre essa tragédia na manhã, essa sexta-feira santa aqui na região metropolitana. É com você, Paulo Neto. Obrigado, David. Combinado, então, um sopro, gente. Um sopro de vida e um último sopro que acontece quando a gente menos espera por conta de um descuido, tá? Fico alerta, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto como bem disse David Martins, mas eu só quero dizer isso agora para fechar momentaneamente os comentários sobre esse caso. Eu espero que sirva de lição para você que ainda não saiu para viajar ou você que viajou, tá? E vai voltar no domingo ou na segunda-feira. Muito cuidado, muita cautela, todos os integrantes devem estar usando o cinto de segurança independente se estão no banco da frente, nos bancos da frente ou no banco de trás, tá? Para que nós não tenhamos que mostrar mais uma tragédia como essa. triste, lamentável e pensamentos positivos para que os demais integrantes da família que estão no hospital possam se recuperar bem desse trauma e dessa tragédia, tá?